o saldo rapaziada voltamos aí com o detonado de gta 4 vídeo hashtag galera 96 vamos junto que você já deixa o like agora no início do vídeo depois deixa um comentário para me saber a opinião de você sobre a cena beleza aqui no carro que vamos que vamos agora é a verma sem volta os capanguinhos de bosta lá eu acho que vou fazer a coisa em torna a batalha e eu não quero que tenha tempo a gente sabe que está chegando ao Pecarino a gente vai lá e 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 vai lá a gente vai lá e vai lá e vai lá a gente vai lá e vai lá a gente vai lá e vai lá A gente já matou Pegarino, o cara achou que ele poderia ser um grande jogador. Esse cara o líder está lá. Vamos pegar ele, cunha, eu vou te ensinar. Sim, gente. Eu não vou ir atrás dele. Eu não sei que o cara vai viver outro dia para o mundo. Sim, é um homem morto. O homem morto! F*** com o wrongo restaurante. Isso, ele vai perceber logo. Chora, filho. Você seguiu o inimigo e não poderia atirar? Brincadeira, né, Rockstar? Você está seguro de que ele vai voltar para o inimigo? Ele não irá dar uma olhada, mas não é uma possibilidade, cunha. Esse homem está pegando coisas para Pegarino desde que nós o encontramos. Do que você me dizia sobre Jimmy P, ele é muito desesperado de fazer sem essa coisa. O único lugar que o Pegarino está indo é em um café. Você tem que fazer o que você tem que fazer, cunha. Ele vai tentar te matar, então. Ele vai tentar te matar de novo. Eu não estou fazendo isso para me proteger. Eu estou fazendo isso por causa do Kane. Eu sempre disse que você não pode escapar do passado. Não importa o que eu faço isso, eu não me lembro. Não importa o que eu faço isso, eu não me lembro. Não importa o que eu faço isso, eu não me lembro. Não importa o que eu faço isso, é o inimigo? É o inimigo que ele vem. Não importa o que eu faço isso. Você está nosLEM, e você está pegando para Pegarino. Você está nos dizendo que os inimigos venham por uma vez. Eu não estou cansado, eu estou chegando lá. Quem sabe o que é rápido. A pessoa está chegando a nós. A gente está com o E agora. Como você pode ser tranquilo? Você está bebendo muito muito, Jacob. O que é tranquilo, isso não é isso. Você disse que queriam ajudar, Roman. Você disse que queriam pagar Pegarino, só quanto eu fiz. Eu fiz. Eu quero, mas, sabe, eu não quero morrer. Eu tenho uma esposa para pensar agora. Eu não tenho ninguém agora. Isso não é o seu sangue. Você tem que iria Roman, sabe? Roman não está segurando. Você não quer dizer o que ele está dizendo. Você vai machucar esse rascal, machucar ele bem. Senhor, Sin, Roman, isso é o que você sente, não é? Claro, claro. Isso é o que eu estou sentindo. Nico, eu quero pegar esse cara. Eu apenas não acho que eles vão ter riscos necessários. Por que estamos fazendo isso? O cara virou um carro grandão, brother. Você é louco? Eu não posso imaginar como eu estava sentindo se eu perdesse você hoje. Mas, Roman, eu não vou deixar esse rascal vai. Ele está nos levando para Jimmy Pegarino. Ele não pode ir muito mais. Nós devemos chegar ao Pegarino. Caralho, que mentira, velho. Olha só. Eu não estou levando você para um tourista que eu vivo com ele. Você tem que fazer uma curva para antecipar o movimento dele e foi para o lado oposto. Brincadeira, né, velho? Pô, jogo de perseguição assim, parte de perseguição que tu não pode atirar é um nojo, mano. Olha que cerca nojenta, velho. Cara, que carro lerdo, velho. Pelo amor de Deus. Meu plano é entrar lá e quebrar, mano. Só lamento. Cara, você só vai me atrapalhar, velho. Sai saindo. Deixa que o pai, deixa que o pai resolve. O pai resolve que eles vão chorar na minha agora, pê. Só lamento. Vamos lá. 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 Goamos. Meus agradecimentos aí Vocês que assistiram toda a série Entendeu? Se vocês perderam algum capítulo Dá lá, vai lá rever Que esse jogo é muito bacana, galera Muito bom, a jogabilidade Na minha opinião, acho que tem a melhor jogabilidade Da geração PS3 E Xbox 360, na minha opinião, galera Entendeu? A GTA 5 é muito bom, mas De jogabilidade ele não consegue bater o 4, filho Entendeu? Mecânica O jeito que as coisas A massa dos carros, entendeu? A gravidade dos objetos é incrível Se eu não jogasse que merece muito nosso respeito Muito nosso carinho Vai ficar aí pela história E vai ficar gravado aqui no nosso canal O nosso canal aqui O canal dos Mac Muito obrigado por todos que acompanharam O nosso vídeo, os nossos trechos Foram muitos vídeos, foram mais de 90 vídeos Foram mais de 90 missões É um jogo completo Eu recomendo a vocês que nunca jogaram O GTA 4 Que joguem esse game, entendeu? Vocês vão se divertir muito Vão se estressar muito também Tem cenas que vão desafiar A habilidade como jogador Entendeu? Vocês viram que Toda logo da série Eu teve muitas Fases muito difíceis Mas nós conseguimos passar A do banco Que é uma das mais difíceis Nós passamos de primeira Galera, entendeu? Então isso aí Só aumenta o nosso currículo Em relação Não provar nada pra ninguém Assim que nós somos os melhores Que os Macs são os melhores Não, entendeu? Nada disso Mas provar que podemos Nos divertir com jogos Que são obra-primas Como o GTA 4 Entendeu? A gente foca muito Num jogo online Mas esse jogo aqui No modo história Filha, Rockstar Sei lá Eu acho que só no GTA 6 Que ela vai conseguir bater O GTA 4 Que na minha opinião Foi a grande obra-prima dela Que foi um jogo Feito em troca de gerações Quem lembra disso Foi aquela geração PS2 Era Geração PS2 Eu estou falando Xbox O clássico PS2 Entendeu? E o Cube Aquela geração 128-bit Correto? E quando chegou A nova geração A geração PS3 Xbox 1960 A Rockstar Tinha um grande Um grande Trabalho a fazer Assim Em relação A mostrar Uma coisa nova Um engine Nova De gráficos De nova geração Então A Rockstar Conseguiu Na medida do possível Entregar Essa pérola Que é o GTA 4 Galera Entendeu? Na medida do possível O único defeito Na minha opinião Que o GTA 4 Tem Na minha opinião É não ter naves Não ter aviões Devido àquele Acontecimento De 11 de setembro Galera A Rockstar Decidiu não colocar Os aviões Ela estava com tudo pronto Ela tem a parte Do aeroporto Lá pronto Tudo funcionando Já ia entrar O jogo Ia ser muito mais divertido Se tivesse Tivesse fases De aviões Nesse jogo Seria fantástico Entendeu? Levaria com certeza 10 de 10 Porque esse jogo Aqui Na minha opinião Ele é um dos melhores Jogos já feitos Para PS3 E Xbox 360 Galera Na minha opinião Entendeu? Meu humilde opinião Esse jogo Merece muito respeito Galera Muito respeito Principalmente Pela fidelidade Dos carros Galera Não fidelidade Assim em se parecer Com o real Mas fidelidade Da direção A cada carro Que você pega A cada carro Que você pilota Vamos dizer pilota A no dia original Que a gente não dirige Já vai devagar A gente pilota A cada carro Que você pilota Você se sente O peso do automóvel Ou a leveza Ou a velocidade Dependendo do carro Que você estiver usando Se você estiver pilotando Um caminhão Você sente ele pesado Você sente que a demora Das marchas É fiel A um caminhão Entendeu? Se você estiver pilotando Uma Viper Eu vou chamar de Viper Aquele carro Que parece muito com o Viper Se você estiver pilotando Aquele carro Galera E você sente que ele é leve Qualquer coisa Ele pode perder a direção Igualmente Quem curte Grand Turismo Quem já jogou Grand Turismo Já pilotou a Viper GTS Que é o carro Que é baseado Só que a Rockstar Não colocou lá Que é baseado Nesse carro Vai sentir A mesma jogabilidade Do Grand Turismo Nesse carro Especificamente Que é um carro Que gira à toa Na era PS1 O Viper GTS Ele era dado O apelido dele Era pneu de sabão Pneu Pneu de sabão Porque ele virava à toa A vez que você estava fazendo A curva Ele virava Entendeu? Então a minha opinião A fidelidade dos veículos Nesse jogo aqui É imbatível Até hoje Tirando os simuladores de carro Lógico Eu não senti um jogo Com jogabilidade Em automóvel Tão boa Galera Vou fechando o vídeo por aqui Mais uma vez Vou pedir Muito obrigado Por ter assistido Se não for inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa aquele like Deixa nos comentários Se você acharam Desse jogo fantástico Galera Tamo junto Eu vou fazer mais alguns vídeos Explicando alguns detalhes Porque Eu fechei o game Mas tem muita coisa Para rolar Mesmo depois de fechar o jogo Tem muita coisa para fazer Galera Tamo junto Até o próximo Valeu Fui Fui